Um certo dia, rapaz Um caboclo lá Nunca tinha conhecido aquele negócio Chamado chibiu Ele não sabia que era isso, não Caboclo fazia uns 40 anos no lombo já E um dia ele andando Fazendo por um caminho lá Encontrou uma dona que era vizinho de sítio dele Uma dona assim, meia velhona também E essa dona gostava dele um pouco E chamou ele pra ir pra saroba Ele ficou bem pensativo Mas foi pra saroba com ela Mas ele não sabia como é que funcionava aquele negócio Não conhecia aquele trem não Nunca tinha visto a cara da gata Véia assim, meando pra ela Aí chegou na saroba, arrancou a roupa Ela também arrancou, deitou ali E ficou amassando ali, tudo ali E aprendendo De repente, rapaz A coisa começou a ninhar mesmo assim Que ele encostou a tilapa Na cabeça da jararaca Assim Mas bem naquela hora, rapaz Vem um abeio do mato assim Enchem por baixo E pano na cabeça do sujeito Assim ó Mas pegou bem na ponta mesmo Esse caboclo mais pulou E deu um grito E saiu gritando e moendo Que saça e pau no peito assim Largou a mulher lá Passou a mão na roupa Eu sei que ele chegou no caminho Do outro lado lá Com uma rudida e cipó Desse tamanho no pescoço Enrolado e gritando E doendo demais E sumiu embora E quem nem viu mulher Mas passou Ficou traumatizado Rapaz Daí nunca mais Queria mexer com aquilo Mas passou muito tempo Muitos anos Ele topou essa mulher De novo no lugar E a mulher gostava dele De verdade mesmo Aí a mulher tornou Chamar ele de novo Ele falou Não, não vou nesse negócio Mais nunca Esse negócio tem abeia Nesse trem aí Deus o livre O sentador até hoje A mulher falou Não, aquela é uma abeia Que veio do mato Lá e passou ali E mordeu Mas não tem abeia aqui não Nesse negócio não E o cara insistindo E a mulher insistiu nele E ele acabou aceitando de novo Ele falou Vou ver de novo Esse negócio aí Aí foi passaroba de novo Ficar lá Se arrumar Ajeitar E ele com medo De encostar naquele trem Com medo de abeia E a mulher Tava que tava de fogo Mesmo assim Que tava melando Tudo Aí a mulher Insistiu nele Falou assim Fulano Pra provar Que você vê Que não tem abeia aqui Você passa o dedo Aí que você vai ver Que não tem abeia Naquilo ele passou O dedo assim Rapaz Tava molhado Ele olhou Tem abeia Assim Olha o mel Aí patou a roupinha Aí olha no mundo De novo Tipo a roupinha Tipo a roupinha Obrigado.